As 13h15, para ser mais preciso, no dia 8 de agosto de 2021, por meios digitais, conforme o artigo 6º do ato normativo 651 de 2020, publicado em 13 de março de 2020, havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos para a primeira audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ neste ano, conforme edital publicado no dia 3 de setembro de 2021. O propósito dessa audiência pública é apurar a legalidade da cobrança da tarifa mínima de água no valor de R$ 94,00 no município de Silva Jardim, bem como a inserção de tarifa social para a população carente de Silva Jardim. Eu quero aqui, desde já, agradecer a presença do doutor Plínio Lacerda, que é o coordenador jurídico da Podercom, da Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ, o doutor Carlos Montijo, superintendente da Concessionária Águas de Turnaíba, seja muito bem-vindo, a Adriana Chagas, doutora Adriana, advogada da Concessionária Águas de Turnaíba, a Bruna Dutra, defensora pública do município de Silva Jardim, Marcelinho Pedreiro, vereador de Silva Jardim, o Lies Adim, que está chegando, não é, Marcelinho? Isso, está chegando. O senhor de Silva Jardim e o Juninho, também está chegando, não é isso? Isso aí. Eu não sei se o Rafael Pena França está presente, que ele é o conselheiro-presidente da Genesa. Não sei se ele está presente, queria ver depois a assessoria, por que ele não se faz presente aqui na reunião. Bem, a gente vai abrindo a nossa audiência pública, concedendo pela ordem aos nossos convidados aqui de hoje, quem gostaria de falar, por favor, levante a mão. Eu queria conceder primeiro a palavra ao doutor Plino Lacerda, para externar de forma bem clara e suicida, quais são os motivos principais dessa audiência pública de hoje, doutor Plino Lacerda, nosso coordenador jurídico da Comissão de Defesa do Consumidor. Excelentíssimo senhor deputado, doutor Fábio Silva, a quem eu gostaria de saudar como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Lerge e demais convidados que estou aqui, para em razão do tempo, confraternizando através do nosso presidente. A Comissão de Defesa do Consumidor da Lerge tem recebido reclamações envolvendo a questão da tarifa, da tarifa mínima de água, em valores que estão bem superiores, comparados inclusive com outros municípios, envolvendo também a cobrança da mesma tarifa da água. E no mesmo sentido, a questão de população, população carente, que necessita da tarifa social e esclarecimento nós pretendemos obter aqui através da concessionária, né, que se faz representar através do seu superintendente, envolvendo a necessidade de esclarecimento sobre o direito dos consumidores. Na realidade, para ser bem breve, né, a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, ela pretende instaurar uma investigação preliminar envolvendo o direito do consumidor, que realmente está sendo violado e envolvendo a questão da tarifa mínima de água. Senhor presidente, seriam essas nossas rápidas palavras, envolvendo a necessidade dessa audiência pública, agradecendo desde já a palavra que foi dada. Não ouviu, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Plínio Lacerda. Deputado Pedro Brazão, a palavra. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde aí, presidente. Está entrando aqui toda uma ligação. Boa tarde. Essa demanda, né, presidente, veio aqui ao nosso gabinete, né, através da população, né, através do vereador Juninho, né, e queremos ver aí o que realmente essa água judupinaíba pode estar ajudando a população nesse momento que a população está vivendo, o momento de desemprego, o momento da Covid e contas chegando com valores altos, certo? Valores de R$ 1.200, algumas casas, algumas residências, né, e outras residências chegando com valores, outros valores inferiores. E com a gente comparar, né, olha só, uma pessoa aposentada que vira uma região num município pequeno desse e o salário mínimo de R$ 1.100,00. Como é que a pessoa paga? Ou paga a conta de água ou compra mantimento para casa, paga as outras contas que tem, né? Então fica difícil. Então, nesse momento que estão vivendo, né, o Estado nosso está vivendo, eu acho que tem que ter esse momento de sensibilidade com a população, esse momento, eu sei que todos estão passando dificuldades, mas a população que mais sofre, que mais paga, né, não presidente? Então, eu gostaria que realmente tomasse uma atitude com a nossa população e a população que sofre todos os dias e o nosso gabinete recebe todas as vezes várias demandas, demanda e demanda, cobrança, cobrança, que a gente tomasse essa atitude. E o nosso presidente aí tomou a atitude aí, Fábio Silva, de realizar essa audiência pública, né, que a gente possa ter esse conhecimento e saber o que que realmente eles podem estar fazendo pela população que precisa. Isso que eu queria saber, entendeu, presidente? Perfeito, deputado Pedro Brazão, quero agradecer a presença de vossa excelência e parabenizá-lo, viu, pelo empenho, tá, como um grande aliado aí da população e um parceiro também na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quero te parabenizar pelo seu trabalho, deputado Pedro Brazão, assim como o trabalho do seu irmão, deputado federal Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão se faz presente na reunião? Ele não se faz presente, não, que ele está numa outra reunião? Aí já se apareceu aí? Pela ordem, deputado Chiquinho Brazão, pela ordem. Eu quero só informar o doutor Carlos Montesco e também a Adriana Chagas e a doutora Bruna Dutra que, na sequência, assim que todos falarem, eu passo a palavra para vocês, para vocês poderem fazer um resumo, para a gente não se estender muito, tá? Por isso que estou deixando vocês mais para o final, tá bom? Deputado Chiquinho Brazão, pela ordem, por favor, deputado. Bom, primeiro, presidente, parabenizá-lo por essa audiência e a defesa do consumidor, mas dizer, a vossa excelência, que eu gostaria de ouvir primeiro da concessionária a justificativa, o porquê dessas distorções aí que nós temos assistido, parabenizar o deputado estadual, Pedro Brazão, o coordenador, o Plínio, por suas falas, mas gostaria de ouvir a justificativa, porque precisamos realmente, o município está sofrendo muito, Silva Jardim, eu gostaria de fazer a fala posterior, ouvir-se a justificativa deles. Pode ser, presidente? Com certeza, deputado. Então, a solicitação, deputado Chiquinho Brazão, não só Silva Jardim, mas como Araroma e Saquarema também, né, que foi atendido pela concessionária, gostaria de estar ouvindo agora a palavra do doutor Carlos Bontijo, superintendente da concessionária Águas de Juturnaíba. Por favor, respondendo a solicitação, deputado Pedro Brazão. Pedro Chiquinho Brazão, desculpa. Presidente, deputado Fábio Silva, cumprimentando o senhor, eu cumprimento todos os demais presentes. Então, obrigado, é uma oportunidade de poder estar aqui com os senhores e externar alguns esclarecimentos. Quando nós falamos em relação à tarifa de água, a tarifa mínima, na verdade, é algo em que essa tarifa é ao contratual, essa fórmula paramétrica, ela está relacionada com o edital. Então, antes da concessão existir, quando ela entrou no sertane para tentar ganhar essa licitação, essa tarifa já está descrita. Na verdade, como é a composição dessa tarifa? São 70% do GPDI e 30% do IPC. Então, todos os anos, pegam esses dois itens, cobram a fórmula paramétrica, os valores que der lá serão implementados. Então, teoricamente, a concessionária não é ela que estipula qual o valor da tarifa mínima a ser cobrada. Ela simplesmente segue o regulamento, o contrato de concessão e o edital e implementa, quer dizer, através até quem faz o cálculo é a GELERSA. Em cima disso, nós implementamos a tarifa mínima. Em relação à tarifa social, também que foi citada, essa tarifa já temos ela há alguns anos. Inclusive, depois a doutora Adriana pode até externar aos senhores o que lá está escrito. Então, na verdade, todas as pessoas que estiverem dentro daquilo que foi redigido, regulamentado, para ser concedido à tarifa social, é só apresentar as coisas que serão, obterão a tarifa social, que nada mais é do que 50% do valor da tarifa família. E concordando até com o nobre deputado Brasão, na verdade, a concessionária também tem total sensibilidade em relação à situação socioeconômica do município de Silva Jardim. Para que nós tenhamos uma ideia, nos anos de 2020 a 2021, até por questões aí de pandemia, a concessionária, na verdade, nós fizemos higienização de todas as áreas de muita população, quer dizer, povoadas, de grande frequência, para que nós minimizássemos e mitigássemos a contagem do Covid-19. Isso nós fizemos em 2020 e 2021. Na verdade, os presentes aqui poderão confirmar essas coisas. Além disso, doamos para a população dos três municípios, até por causa da própria Covid-19, 15 mil sabonetes para fazer a sepsia das mãos e 12 mil litros de água sanitária, para que eles também fizessem a higienização das coisas, também mitigasse lá os problemas da Covid. Silva Jardim hoje é um município em que só no ano passado nós repostamos 10 hectares, inclusive a concessionária acabou de ganhar o prêmio Firjan de sustentabilidade em gases e estufas, que é o reflorestamento das áreas degradadas de Silva Jardim. Então, a gente está fazendo o reflorestamento de toda a margem da lagoa da represa de Juttonaíba, para que a gente mitigue lá essas questões aí de desmatamento e que, obviamente, nós consigamos ter uma represa terene que consiga atender tanto os nossos filhos quanto os nossos netos. No início do ano, eu estou falando de final de 2019 e início de 20, doamos ao município 400 livros, de um projeto muito bacana, que é um projeto chamado Estante de História, é uma estante com vários livros e vários materiais de dados, que facilita as professoras a fazer com que os alunos aprendam as leituras e se encantem por elas. Nós achamos que é através da educação que nós conseguiremos algo melhor para a nossa população de jovens. Então, esses foram alguns itens que nós fizemos aí por Silva Jardim ao longo desses dois anos, principalmente no ano de pandemia, que nós intensificamos mais ainda o cuidado com aquela população. deputado Chiquinho, se eu me permite só uma parte? Doutor, os seus itens, eu achei, são importantes, sem dúvida alguma, doutor Carlos Ortiz. Entretanto, você tem uma ideia, 15 mil sabonetes, vocês atendem cerca de 210 mil pessoas com 68 mil e 50 ligações. Então, 15 mil sabonetes no universo de 210 mil pessoas não representam muita coisa, se você pode acordar comigo. 400 livros no universo de 210 mil pessoas não é muita coisa, apesar de a sua iniciativa da concessionária ser muito nobre, mas eu acho que é muito pouco, entendeu? E tem uma diferença também que deve ser levada em conta entre a tarifa social e a tarifa mínima. Tarifa social é uma coisa, a tarifa mínima é outra. A tarifa mínima hoje, cobrada no, que é a mínima hoje do município de Silva Jardim, está na faixa de R$ 94,80. Enquanto que no Rio de Janeiro, a CEDAI, com uma estrutura muito maior, com certeza, está em torno de R$ 119. Então, o apelo que eu faço e deixo já até aqui a minha pergunta para a vossa senhoria. Quais são os mecanismos que a concessionária disponibiliza para a população de Silva Jardim para que ela se cadastre na tarifa social? Porque a tarifa social hoje é garantida por lei, vossa senhoria sabe disso, mas as pessoas têm que se enquadrar em alguns requisitos básicos da legislação. Então, eu queria saber também, depois que vossa senhoria responder a pergunta do deputado Chiquinho Brazão, gostaria de saber do senhor quais são os mecanismos que a concessionária disponibiliza para a população para que ela se enquadre ou se cadastre no regime de tarifa básica no abastecimento de água. Obrigado, doutor. Deputado Chiquinho, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Estamos vendo que, sem dúvida nenhuma, as águas de Jutur, Naíba, ela atende Saquarema, atende Araruama, além de Silva Jardim. Então, é uma população que precisa realmente do atendimento, mas do preço da ponta por ter muitas dificuldades. Há exemplos de Silva Jardim. Muitas são as empresas hoje que não podem se instalar em Silva Jardim devido à natureza mesmo do município. É um município muito ecológico, de áreas, de grandes áreas de proteção. Eu estive conversando com alguns moradores, inclusive até com este prefeito de Silva Jardim, e aí me relataram que uma fábrica de suco tentou se instalar alguns anos atrás para gerar emprego, gerar impostos, e ela não pôde justamente pela poluição, segundo um levantamento. E teve também no passado uma outra, não sei se eram componentes, eletrônicos, e de diversos... O que acontece? Justamente, o município de Silva Jardim, ele é evidente que o forte da parte seria, de repente, turismo, tudo mais, mas sendo que a população tem uma grande dificuldade financeira por justamente não ter indústrias na região, não ter o atrativo muitas das vezes necessário para gerar emprego, gerar impostos. Isso já é um grande motivo para passar as dificuldades naturais do município. Mas sendo que o custo elevado, como falou bem o nosso presidente da Comissão da Audiência Pública, o custo hoje da tarifa mínima, você usando ou não essa água, de R$ 94,80, é caríssimo. Você vê que nós já estamos na contramão do que deveríamos estar desenvolvendo por os pequenos municípios, aqueles municípios com mais dificuldades, que quando é feita a licitação, o governo, o método de licitação está errado. O governo não tem que receber nada de nenhuma concessionária que seja licitada. Esse recurso deveria ser investido pela concessionária, além das obrigações evidentes do contrato, mas ele deveria ser investido para que baixasse o custo operacional e que esses municípios pudessem sobreviver. Como nós estamos falando aqui, o município que tem uma renda mínima, uma renda difícil demais, com uma água que, se comparado ao Rio de Janeiro, é uma água que vale o ouro, apesar que a água é vida. O valor da água não não há preço mais. Para esta população, que depende das contas, tem ocorrido, pelo menos assim tem sido feita as reclamações que tinha em Silva Jardim, que às vezes não tem água na bica, mas a conta não deixa de chegar. E não é uma conta baixa, são contas altas. É preciso revermos, junto ao governo do Estado, junto à Comissão de Defesa do Consumidor, na verdade, esmiuçar melhor para entender o que está havendo em Silva Jardim, porque é a terra da água, dizendo assim, que está servindo, inclusive, a outros municípios e que a água hoje custa preço de ouro. Então, é muito difícil para o morador de Silva Jardim ter esse entendimento. Então, eu gostaria de ter mais conhecimento dos problemas voltados. Nós sabemos que a concessionária, sem dúvida nenhuma, deve ter seus problemas, mas o povo de Silva Jardim está pagando um preço muito caro. Essa é a verdade. Alguém quer falar? Perando Marcelinho, quem está com a vossa excelência aí? Então, aqui, estou com o Liei, chegou, está aqui do meu lado, vereador Liei, e a população aqui de Silva Jardim é carente, tem muita dificuldade, está tendo dificuldade de pagar essa taxa, porque se passar de 10 mil litros d'água, a conta quase que dobra. Tem gente aqui que ganha salário mínimo e paga aí 300, 400 reais de água. As pessoas que moram no morro, a água não fica ligada direto. Quando liga a água, até chegar a água na casa da pessoa, o hidrômetro vai vento e o hidrômetro fica rodando. E é muita gente humilde, que tem gente que está até sem água, já que a água cortada, porque não tem condições de pagar. Entendi. Roborando com as palavras de vossa excelência, vereador, não sou eu quem estou dizendo, foi o jornal O Dia, recentemente teve um desabastecimento de água muito grande em Silva Jardim, pessoas ficaram por mais de 20 dias sem água e a conta d'água chegando. Qual é a nossa grande preocupação, doutor Carlos, a nossa grande insatisfação da Comissão de Defesa do Consumidor? Como foi muito bem dito pelo deputado Chiquinho Brasão, a riqueza do bem da vida, da água, sai de Silva Jardim, vai para outros municípios e como que o município fica sem água e com uma conta de luz e uma conta d'água também tão alta? Isso a gente quer entender, é como acontece um pouco com o petróleo, que sai do Rio de Janeiro, vai para outro estado e a gente paga o preço da gasolina aqui mais caro do que em São Paulo, sendo que ainda tem o valor do frete agregado daqui a São Paulo, então são coisas que a gente tenta entender, mas não fica, e é justamente por isso, esse é o motivo da nossa audiência pública de hoje, entendeu? A tarifa mínima é algo legítimo e legal, então a gente, a tarifa social, a gente gostaria de saber do senhor, doutor Carlos, e também salvo engano a doutora, a doutora Adriana Chagas, a gente gostaria, essa comissão gostaria de saber e essa audiência pública, quais são os mecanismos disponibilizados pela concessionária para que o morador se encaixe na condição de tarifa social de água? Quais são esses mecanismos, doutor Carlos, ou doutora Adriana? Boa tarde a todos. Boa tarde, deixa eu só complementar, Adriana, por favor, deixa eu só, em relação a, eu queria inclusive só fazer um comentário, em relação a essa matéria do dia, essa área não é nossa, Silva Jardim é um dos municípios que na sua grande maioria o abastecimento é contínuo, então lá, para que nós tenhamos a ideia, a grande maioria da população só tem caixa, não tem reservatório, a gente não consegue ficar muito tempo lá sem abastecer, alguém que as coisas abastece, então, 20 dias lá no Jardim, 20 não, dois dias sem água, isso nunca aconteceu ao longo de todos os anos de concessionária. Eu acho que vocês têm que processar o jornal o dia então, doutor, porque o jornal o dia está, inclusive está na internet isso, é público notório, vocês têm que notificar o jornal o dia para então mudar a matéria, que a matéria deve estar errada. Não, deputado, não é isso, o que acontece é o seguinte, a concessionária não é responsável por toda Silva Jardim, entendeu? É uma parte só de Silva Jardim, as outras áreas não eram a concessão, então isso efetivamente pode ter acontecido em Silva Jardim, mas só que não foi na nossa área de concessão, nós não temos gerenciamento em cima desse sistema. Eu vou pedir à doutora Adriana que até explique em relação à tarifa social. Com a palavra, doutora Adriana Chaves. Boa tarde, senhores, boa tarde, deputado e todos os presentes. Bom, com relação à tarifa social, ela já está implementada desde 2012, e de acordo com a deliberação da Agenersa, número 1154, dia 26 de julho de 2012, onde foram estabelecidos os critérios objetivos para que se faça a juiz à tarifa social. Então, eu peço o Vênia para ler. Faz juiz ao benefício da tarifa social o usuário que atender os seguintes requisitos, e são eles. Ter renda mensal de até três salários mínimos, ser morador de um imóvel com até 50 metros quadrados de área construída, na condição de proprietário, locador ou comodatário, ser beneficiário de algum programa de proteção social do governo federal ou estadual, consumir até 10 metros cúbicos de água por mês, e essa variação tem que ser ao longo de um período de 12 meses. E, preenchendo esses requisitos, tem que fazer um cadastro na concessionária, comprovando o atendimento desses requisitos objetivos que foram estabelecidos pela Agenersa. Então, essa tarifa é implementada. Muitos usuários, os que comprovam e que realmente fazem juiz a essa tarifa social, são beneficiados. Ocorre que muitos usuários, ou não buscam a concessionária para realizar seu cadastro, ou realizando o cadastro, não comprovam o atendimento dos critérios objetivos. E é bom que se diga que esses critérios foram estabelecidos pela agência reguladora, cabendo à concessionária a verificação do enquadramento nesse critério, para então aplicar a tarifa social. Isso foi implementado pela concessionária no mesmo ano que foi determinado pela Agenersa. Então, a tarifa social existe, ela é aplicada e muitos usuários são beneficiados. Mas não todos. Por quê? Porque a empresa tem que cumprir os estritos limites do que foi estabelecido pela agência reguladora, que determinou os critérios objetivos a serem atendidos. Então, se o usuário tem um consumo muito superior ao estabelecido, eu não faria juiz. Se ele não comprova ser beneficiário de algum programa social do governo federal ou estadual, não atende o critério objetivo. Se o seu imóvel não é uma residência dentro da metragem estabelecida. Então, isso que ocorre. A tarifa social existe, ela é aplicada e ela é concedida. Cabe aos usuários realmente fazer esse cadastro, comprovar os critérios para fazer juiz. Na época da implantação, a concessionária teve o cuidado de vincular anúncios em jornais e da ampla divulgação desses fatos e desses requisitos para a população. A população também que busca a empresa recebe todas as informações acerca dos critérios a serem atendidos para fazer juiz a essa tarifa. Então, atualmente... Depois eu bato nela assim... Desculpa. Atualmente, nós temos implantado essa tarifa e todos os usuários que atendem os requisitos são beneficiários dela. Essa deliberação, eu vou repetir o número, 1154 de 2012. Caso alguém tenha interesse na página da Agenerasa, existem essas deliberações e o que eu estou falando aqui pode ser comprovado com a leitura da deliberação que eu estou informando. Doutora Andréa, não se sobreviver alguma dúvida? Se a senhora me permite uma parte, as deliberações, eu estou com elas aqui em mãos, eu sei quais são. A pergunta que eu fiz é a seguinte, a pergunta que eu faço novamente. Qual o mecanismo que a empresa se utiliza para disponibilizar esses requisitos para a população se enquadrar no benefício da tarifa social de água? Pergunta 2. Quantas pessoas são beneficiadas pela tarifa social de água hoje pela concessionária? São duas perguntas que eu tenho. Tanto a senhora quanto o doutor Carlos podem me responder. Bom, com relação à primeira pergunta, o que a empresa disponibiliza? Bem, a empresa, o que cabe à empresa... É um site, é um link? Tem site, tem link, tem informação na nossa página na internet, tem informação afixada na loja, tem informação que foi feita pelos meios de comunicação e mídia impressa e informação que o usuário pode obter pessoalmente ou por telefone. A senhora pode disponibilizar para essa comissão o link, onde o usuário pode, o consumidor, no caso, faz o cadastro da tarifa social de água? No site, tá? A senhora pode encaminhar para essa comissão? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu contribuir até com isso que o senhor colocou. Só responder a pergunta 2, doutor Carlos? Por favor, quantas pessoas hoje estão inseridas na tarifa social de água em cima de jardim? Eu não conseguiria responder isso agora ao senhor, mas eu posso mandar. O que eu queria contribuir é o seguinte, o que me parece que a sensibilidade grande é a tarifa social. O que eu queria propor ao nobre deputado e os aqui presentes? A gente pode fazer uma campanha itinerante, nós sabemos que Silva Jardim tem um pouco de dificuldade em relação a jornais, essas coisas todas. Se vocês estiverem de acordo, a gente pode fazer uma campanha itinerante nos bairros e botar o funcionário lá para receber, entendeu? De bairro a bairro, a gente avisa com antecedência, provavelmente através de carro de som, que se não estiverem, inclusive os novos vereadores que aí estão presentes. Eu acho que é o meio mais eficaz, que tem Silva Jardim, os carros de som. Então, a gente faria um anúncio via carro de som uma semana antes e na semana seguinte nós colocaríamos lá a equipe para receber as pessoas que estivessem enquadradas aí dentro desse quesito, ter o benefício estadual, municipal ou federal, ser dono de imóvel até 50 metros e fazíamos cadastramento disso. Eu não sei se vocês estão de acordo com isso. A presidência dessa comissão está de acordo. Se os novos colegas deputados, Chiquinho Brazão também, Pedro Brazão, estiveram de acordo, eu também acho uma solução também importante para os munícipes. Esse é um lado. Tudo bem. Agora, a questão também da tarifa mínima, o senhor está falando da tarifa social. Agora, vamos à tarifa mínima. Nós estamos achando que a tarifa mínima está muito além do que, tendo em vista que a riqueza da água, repito e insisto nisso, sai do município. Então, eu acho que a tarifa mínima, se o senhor puder rever essa questão da tarifa mínima, além da tarifa social, e essa comissão pode estar ajudando nessa divulgação da tarifa social, mostrando os requisitos que a Genesa solicita para que o consumidor se enquadre na tarifa social, o senhor pode estar contando com a ajuda dessa comissão. Isso o senhor, sem dúvida alguma. A doutora Bruna Dutra ainda não falou. A senhora gostaria de externar alguma opinião, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do deputado Fábio Silva para participar da presente audiência pública. Eu sou defensora pública, estou atuando em Silva Jardim esse mês, atuei já por alguns períodos de tempo em Silva Jardim, e é notório no atendimento da defensoria pública que existe realmente uma dificuldade, muitas dificuldades relativas ao fornecimento de água para a população de Silva Jardim. Então, eu gostaria de contribuir nessa audiência pública com algumas das demandas que são bastante comuns no âmbito da defensoria pública. Uma delas não se refere à tarifa mínima, nem tampouco à tarifa social, mas é um problema bastante recorrente, bastante crônico. Também fui defensora por um tempo em São Pedro da Aldeia, que tem a abrangência, por exemplo, da Prolagos, e essa situação também era muito recorrente no sentido de cobranças discrepantes. Então, a pessoa, o usuário, ele vem pagando um determinado valor, de repente a conta de um determinado mês, ela vem o dobro, o triplo, sem qualquer justificativa plausível para aquela cobrança discrepante. Então, é bastante comum a gente ter casos na defensoria pública de cobranças em valores discrepantes que acabam evidenciando que há algum problema nessa aferição de consumo, e esse problema, ele dificilmente consegue ser resolvido administrativamente. Então, apesar de se instar a concessionária a fazer vistorias nos hidrômetros, fato é que a grande maioria dos casos, eles precisam ser judicializados para que, através de uma perícia, seja analisada a real compatibilidade dos valores cobrados com o consumo, o padrão de consumo daquela família, em geral, a família humilde, simples, que é realmente a população destinatária do serviço da defensoria pública. Então, esse é um ponto que eu também gostaria de trazer aqui nessa audiência pública de bastante relevância, a questão dessas variações na cobrança, cobranças que não refletem efetivamente o padrão de consumo dessas famílias. Além dessa questão, a gente percebe também que a população de Silva Jardim, em específico, é uma população, é uma população, poderia dizer, mais simples, mais humilde, levando em consideração, por exemplo, a capital. Então, a gente tem que ter olhos atentos para o fato de que nós temos uma grande parte de população em área rural, por exemplo. O próprio contato dessas pessoas com a defensoria pública já encontra barreiras naturais, por exemplo, pelo fato da pessoa, às vezes, não consegue ter um sinal de telefonia que permita esse tipo de comunicação. São pessoas que vivem realmente em zonas que têm uma dificuldade de acesso aos meios de comunicação. Então, o próprio acesso a jornais locais, o próprio acesso à informação, quanto à forma de se efetivar esse cadastro para conseguir a tarifa social, é bastante complicado para uma parte significativa dessa população e, provavelmente, a parte, inclusive, de maior vulnerabilidade social. Então, é muito relevante, a defensoria pública entende ser muito relevante que a informação, ela efetivamente alcance essa população, inclusive nas zonas rurais, que não têm a facilidade de comunicação. Então, é muito importante que a forma de cadastramento chegue ao conhecimento dessa população de Silva Jardim, considerada a realidade da população, consideradas as dificuldades pelas quais passa grande parte dessa população e que esse meio de cadastramento efetivamente torne-se acessível para essa população. Então, a defensoria pública insiste no interesse, na disponibilização desse link de cadastro dos usuários que desejam a tarifa social, todos os meios, as medidas realmente disponibilizadas pela empresa para que o usuário possa fazer o pleito dessa tarifa social e, efetivamente, ter esse pleito analisado. Eu trago aqui, como exemplo, um caso dessa semana que a gente teve que judicializar quanto ao fornecimento de água. Tratava-se de uma senhora, e a senhora Alícia, é uma ação judicial dessa semana, ainda não teve a liminar apreciada, porque a gente acabou ajuizando na sexta-feira. A senhora Alícia, por exemplo, está sem fornecimento de água, a sua água está cortada, e é uma família claramente em situação de vulnerabilidade social. A senhora Alícia tem quatro filhos, três deles deficientes, portadores de deficiência. Então, um outro ponto que a defensoria pública deseja salientar de trazer à tona nessa audiência pública se refere exatamente aos critérios para a concessão da tarifa social. Uma vez que a defensoria pública, inclusive, chegou a expedir uma recomendação à agência, foi através de um ofício do Nudecom, há um tempo atrás, essa questão tem sido o alvo de atenção por parte da defensoria, no sentido de que esses requisitos cumulativos para a concessão da tarifa social, eles acabam dificultando efetivamente o usufruto dessa tarifa pelas pessoas que necessitam. Então, por exemplo, o caso da senhora Alícia é um caso que, além das discrepantes cobranças que não refletem o padrão da família, e, por conta disso, nós tivemos que judicializar o caso, aguardamos uma perícia no hidrômetro, uma perícia para aferir, inclusive, a realidade, o padrão de consumo da família, retrata a necessidade também de revisão dos próprios critérios dessa deliberação e a sugestão que a defensoria pública tem feito, a recomendação que a defensoria pública tem feito, é no sentido de que sejam adotados, que esses critérios possam ser adotados de uma forma alternativa e não cumulativa. Nesse caso, por exemplo, certamente a senhora Alícia e a sua família, composta, ressalto, por quatro filhos, sendo três deles portadores de necessidades especiais, poderiam ter acesso a essa tarifa social, quando no presente momento, com esses requisitos cumulativos, a família não se amolda aos requisitos exigidos. Então, a defensoria pública vem trazer, então, nessa audiência, essas questões. A questão relativa às cobranças, aos reiterados casos de cobranças discrepantes, cobranças oscilantes e que não condizem com o padrão de consumo dessas famílias mais humildes, de baixa renda. Um outro ponto é o ponto do efetivo acesso à população de Silva Jardim, a esse cadastramento, que essa informação chegue à população de Silva Jardim e que elas tenham um fácil acesso a esse cadastramento, bem como a uma resposta tempestiva dentro de um prazo razoável. E também a gente destaca essa necessidade de revisão dos próprios requisitos para a tarifa social, que os requisitos não estão permitindo que uma parcela que necessita, que é claramente uma população vulnerável, venha a preencher esses requisitos e fazer jus a essa tarifa social. E aí, por fim, a Defensoria Pública vem requerer também algumas informações. Uma já foi requerida pelo doutor Fábio acerca dos meios, das medidas fornecidas pela empresa para garantir esse acesso à tarifa social, que isso não foi esclarecido pela concessionária. Dois, o número de usuários que usufruem da tarifa social para que nós possamos analisar frente à população total se esse número é um número significativo ou não, o que vai corroborar ou não essa percepção de que a tarifa social não está contemplando os reais necessitados desse tipo de política. Três, quantos cadastros foram realizados ao total e desse universo, qual o número de cadastros que já foi apreciado e indeferido e qual seria a porcentagem, qual seria o número de cadastros que efetivamente foi atendido, o que nos permitirá também analisar em qual medida essa tarifa social tem, de fato, efetivamente contemplado aqueles que dela necessitam. Então, essas eram as minhas considerações. Eu agradeço a palavra. Silêncio. Doutora, doutora Búndola Dutra, eu quero aqui, de público, parabenizar a senhora pelo excelente trabalho aí na frente da Defensoria Pública do município. Gostaria de pedir para o doutor Jefferson Queiroz, que é o advogado da Podepom, que está aqui também na audiência pública, que colocasse e comunicasse à concessionária as três perguntas que coincidiram justamente com as nossas, que a doutora Bruna acabou de formular. Então, gostaria que o doutor Jefferson encaminhasse para a concessionária essas três questões para que a concessionária, por favor, a gente pede que... Isso aqui eu quero deixar claro, não é uma comissão parlamentar de inquérito, nem é esse o nosso objetivo. A gente está aqui, inclusive, agradecendo ao doutor Carlos Montijo e à doutora Adriana Chagas pela participação aqui, tá bom? A gente não está aqui para constranger ninguém, mas nós temos que ver também o lado da população, né? Se sente muito prejudicada. A dona Alicia, como a doutora falou agora, não é a única que reclama, não. Chegaram várias e várias reclamações na Comissão de Defesa do Consumidor, uma delas a 259.061 do senhor Getúlio Soares, também a senhora Alessandra da Silva Soares, o senhor Paulo Roberto Carvalho, a senhora Marli Alves, a senhora Sheila Amaral, o senhor Adilson, a senhora Cátia Maria, o senhor Valério Mote de Vito, dentre muitas e muitas outras reclamações que estão aqui na Defesa do Consumidor, justamente falando, inclusive, dessa variação de preço. Num mês chega um valor, no outro mês chega um valor que não condiz nem com a tarifa mínima nem com a tarifa social. Eu queria perguntar se o doutor Chiquinho Brazão ou o deputado Pedro Brazão gostaria de falar alguma coisa para a gente estar encerrando a nossa reunião. Fábio Silva, presidente. Pois não. Eu queria, sim, a mesma coisa, parabenizar a doutora Bruna, por todas as declarações que ela fez, abordou as coisas que realmente a companhia tem que estar fazendo, isso com a população, informando tudo, parabenizando ela. E quero parabenizar muito o nosso vereador da cidade, Juninho, tomar essa atitude de vir aqui na Alerj, cobrar para que o senhor presidente fizesse essa audiência, porque é uma cidade que estava vivendo momentos difíceis. Então, ele, um vereador com muita coragem de tomar uma iniciativa, certo, em nome da população que está sofrendo esse momento da Covid, com os custos muito altos, não só da conta de água, mas todas as contas, a luz também aumentou muito, tiveram um problema de aumento de várias contas, e a pessoa, nesse momento, foi o momento que mais viveu dentro de casa, sem condições, de nada, de poder trabalhar. Então, as dificuldades são muito grandes. Então, eu quero parabenizar o vereador por essa atitude, certo? E quero também agradecer a todos os presentes que estão aí, ao meu irmão Chiquinho, ao deputado Chiquinho Brazão, certo? Por participar dessa audiência, está sempre preocupado com o nosso Estado. hoje, como deputado federal, está procurando sempre ajudar as cidades com as emendas, para procurar amenizar o momento difícil que encontra as cidades, está bom, presidente? Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, presidente, parabéns pelas colocações que o senhor fez e vamos esperar o que essa companhia pode fazer pela população, não é? Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Chiquinho Brazão. Bom, agradecer aí esse convite para que pudesse participar juntamente com o presidente da audiência pública, Fábio Silva, meu irmão Pedro, deputado federal Pedro Brazão, a todos da concessionária, é importante dialogarmos até para entendermos e ver de que forma através do parlamento também podemos ajudar. precisamos entender para buscar as soluções do que não pode esse povo que já está sofrendo da forma. Agradecer às doutoras, doutora Bruna, doutor, agradecer também aí aos vereadores, ao Juninho, ao Leésio, ao Marcelinho, ao Pedreiro e a todos os participantes, todos os ouvintes, as pessoas que são mais interessadas, inclusive, que haja essa defesa. Dizer que estamos à disposição e juntos vamos aguardar o retorno da concessionária, as perguntas que lá foram feitas, para que a gente possa juntos buscar um caminho. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, pela participação. Doutor Pini Lacerda, gostaria de considerações finais, por favor, doutor Pini. Em considerações finais, presidente, primeiro, agradecer mais uma vez a forma fidalga como Vossa Excelência conduziu essa audiência pública. Acredito que a concessionária está ciente dos reclamos, das questões que foram colocadas não só para a Defensoria Pública, mas pelos vereadores, deputados aqui. E eu gostaria só, de mais uma vez, pedir a concessionária essa atenção da revisão da tarifa mínima e tarifa social. Na questão da tarifa mínima, por exemplo, a empresa teve um reajuste em 2020, quando nós estamos na Covid, de 13,98. É certo que toda empresa é necessária ter o reajuste, mas gostaríamos de clamar à empresa que possa rever em razão desses vulneráveis, dessas pessoas que necessitam. E somar esse requerimento da doutora Bruna, com muita propriedade, aqui colocou, da necessidade de alcançar essas pessoas as mais frágeis, como muito bem colocou o deputado, nós não queríamos botar aqui o tempo lendo todas as reclamações da Codecon, mas agradecer à vossa excelência, deputado Fábio Silva, mais uma vez, por essa oportunidade que trouxe certo que a empresa teve uma dimensão do que está ocorrendo com os nossos munícipes como cidadão. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a presença do doutor Plínio, que tem sido um braço forte da Comissão de Defesa do Consumidor, é uma honra ter o senhor nessa comissão, já falei isso algumas vezes para o senhor, doutor Plínio. Eu queria pedir para a concessionária também, doutor Jefferson, por favor, encaminhe para a concessionária, que haja uma atualização na tarifa vigente, que tem todos os anos e só não tem 2021, vai até 2020. Então, se a concessionária puder disponibilizar no site a tarifa vigente no ano de 2021, eu ficaria muito grato. Então, doutor Jefferson, já anotou todas as solicitações. O Carlos, doutor Carlos Montijo, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Suas considerações finais, por favor. Excelentíssimo deputado, gostaria sim, eu queria só fazer um esclarecimento e nós não somos, doutora Bruna, nós não somos responsáveis pela área rural. A área rural não está contemplada no nosso contrato. Então, essa área não nos atende. E, por fim, gostaria de agradecer a forma profissional que essas coisas foram conduzidas com muito brilho, entendeu? E a gente vai estar aqui de braços abertos para receber essas demandas e trabalhar em cima delas. Ver de que forma a gente consegue contribuir, mas eu tenho que deixar claro que, em relação à estrutura tarifária, a concessionária não tem gestão em cima disso. Ela simplesmente segue algo que foi escolhido no edital e num contrato e faz com que essas coisas, eu não tenho nem, isso nem a gente nem o poder concedente tem como alterar. Mas a gente pode trabalhar em cima disso. A gente vai dar tal divulgação em relação à tarifa social na área em que nós atuamos. Inclusive, esse é um compromisso meu com os senhores. Já a partir da próxima semana, a gente começará a fazer essa divulgação através de carros de som. Nós não faremos essa semana por causa da eleição. Então, a partir da próxima semana, nós já começaremos a fazer a divulgação através dos carros de som para que, na semana seguinte, a gente ingresse naquele bairro, com toda a estrutura, com todo o pessoal, para dar total apoio e total esclarecimento àquela população que lá esteja. Então, a gente pode fazer algo até através de senha para que nós não tenhamos lá aglomeração até por causa da Covid-19. Mas, fiquem tranquilos que nós daremos total esclarecimento em relação a isso. E outras demandas que forem, tipo essa que a senhora nos disse, a dona Alicia, se eu não estou enganado, perdoe se eu me equivoquei no nome, isso é coisa que chegando a nós, diversas coisas que nos chegam, a gente trata de forma muito séria. E talvez, se isso estivesse vindo para nós, nós teríamos resolvido isso administrativamente. Nada impede também que nós não consigamos fazer isso agora. Se a senhora se disponibilizar nos passar o que é isso, a senhora pode ter total certeza que eu mesmo me empenharia ao máximo para solucionar esse problema que é um problema nosso. Eu tenho tanto interesse em resolvê-lo quanto a senhora. Será isso? O Podercon também tem problemas, tá, doutor Carlos? O Podercon tem várias reclamações. É só, mas... Para quem a Podercon está encaminhando, eu gostaria que o senhor depois disponibilizasse também para esta comissão algum canal, algum link para que as coisas sejam resolvidas mais rapidamente, porque a gente vê muita morosidade por conta da concessionária em responder à condição de defesa do consumidor. Nós temos aqui dezenas e dezenas de reclamações. Então, por favor, eu peço ao senhor que disponibilize o link com o cadastro, como a pessoa faz o cadastro para a tarifa social, o número de contemplados pela tarifa social do município e o número de pessoas que fizeram o cadastro e não foram contempladas com a tarifa social pela concessionária. São essas minhas três solicitações, doutor Jefferson Queiroz, por favor, estejam encaminhando, tá bom? O doutor Carlos Montijo também e a doutora Adriana Chagas. Nosso vereador Marcelinho, quer falar alguma coisa? Juninho, quer falar alguma coisa, vereador? Quero sim. Vou deixar o vereador aliás falar primeiro. Tá bom. Bem-vindo, vereador. Obrigado. Boa tarde a todos. Os pontos principais foram citados com muita clareza a população carente com dificuldade de pagar essa tarifa mínima. Essa tarifa social, as características municipais tornam de muito difícil acesso a essa tarifa. As pessoas tentam se enquadrar e não conseguem, mas faltou um ponto. A doutora Bruna colocou muito bem as colocações dela, muito boas, mas faltou um ponto. A instalação, para instalar e desinstalar os hidrômetros, a tarifa é muito alta também, é por volta de R$ 580. Tem algumas reclamações nesse sentido aqui, vereador. Tem algumas reclamações nesse sentido. Agora, o restante dentro das características aqui foi tudo muito bem colocado. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço, vereador, gostaria de agradecer novamente no tocar. Muito obrigado, TAR, pela sua presença. Essa comissão também se coloca à disposição. para concessionária, assim como concessionária, eu tenho certeza que a gente agora abriu um canal de comunicação melhor com um único objetivo, ajudar a população. É isso que a gente quer fazer. Está bom, presidente? Pois não? Eu gostaria muito de agradecer o deputado Fábio Silva, o deputado Chiquinho Brazão e o deputado Pedro Brazão. Ó, Silva Jardim, é muito grato a vocês. Muito obrigado por vocês estarem ajudando o Silva Jardim. Está bom? Está bom, nós que agradecemos. Obrigado, doutor Pedro Lacerar, uma vez, doutor Carlos Bortiz, doutora Adriana, doutora Bruna Dutra, vereador Marcelinho Pedreiro, Lies, Abid, também nosso amigo, Abid, e o Juninho Peruca, também vereador, e o Rafael Pena França, que nos teve presente nessa, mas eu tenho certeza que numa próxima oportunidade ele vai estar junto com a gente. Está bom? Muito obrigado aí pela presença de todos. Tenha uma excelente quarta-feira. fiquem na paz, está bom? Deus abençoe. Obrigado a todos. Obrigado. Considero encerrar a sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti